O que é o Júlio? Josep Guardiola Estalla nasceu em Sérgio Pdor, na Catalunha, no dia 18 de janeiro de 1971. Começou a jogar futebol em Gimantisky Marissa. Chegou a Barcelona com 13 anos, permanecendo na divisão de base até 1990, quando fez sua estreia no time profissional contra o Cádiz. Se tornou titular em 1991, temporada em que a equipe em deputada pelo treinador Jorgen Cruyff foi deputada da Liga dos Campeões. E o deputado espanhol foi titular na decisão da colusão da final da Copa Nacional para São Paulo do treinador Tele Santana em Tóquio em dezembro de 1992. Guardiola foi capitão do Barcelona na temporada em 1996 e 1997. Depois de rejeitar a proposta da Roma e do Parma, no fim da demorada, o Barcelona renovou o contrato de Guardiola até 2001. Ela, aos 31 anos, no final do contrato, se despediu do clube catalão para chegar na Itália pelo Brescia. Treze jogos depois, ela assinou com a Roma no ano de 2002, onde foi suspenso por quatro meses o uso da substância proibida na Nandrolona. Retornou ao Brescia em 2003. Giuseppe recusou uma proposta do Manchester United para jogar no Catar pelo Aguilin, onde virou estrela. Em 2005, aceitou a proposta de Juan Manuel Lídio para jogar no México pela equipe do Dourados de Sinaloa, onde ficou por seis meses antes de encerrar a carreira de jogador. Guardiola não jogou 43 partidas pela seleção da Espanha entre 1992 e 2001 e foi capitão do time que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1992. Foi membro da seleção durante a Copa dos Estados Unidos, mas teve problemas com o Xavier Clemente e não disputou a Euro de 1996. Lesão se retirada da Copa da França em 1998, mas depois jogou a Euro de 2000. Entre 1995 e 2005, Guardiola também jogou pela seleção catalana. No total, foram sete partidas amistosas pela seleção. Guardiola iniciou sua carreira de treinador, ordenando o Barcelona B. No dia 21 de junho de 2007, foi campeão da terceira divisão. Em maio de 2008, Guardiola foi nomeado oficialmente treinador do Barcelona. Assumiu, a partir da temporada de 2008 e 2009, a equipe principal do Barça, substituindo o holandês Frank Riccardi. E desde então se tornou o maior treinador estreante de todos os tempos, superando até o lendário Cruyff. Continuando com nada menos que a Copa do Rei, o campeonato espanhol, a Supercopa da Espanha, a Liga dos Campeões da UEFA, a Supercopa Europeia e a Copa do Mundo de Clube da FIFA. Na mesma temporada, para fãs especialistas, Pepe Guardiola treinou o melhor tempo em Barcelona da história. Em abril de 2012, anunciou que ele não era mais o treinador do futebol clube de Barcelona. Tirou o ano sabático para descansar. O treinador revolucionou o futebol no século 21, uma pós-tebola muito presente no Brasil nos anos 80. Pepe sempre cita o futebol brasileiro como inspiração. No auge, o Guardiola venceu mais que os outros treinadores porque ele ousou inovar, modernizando os valores e táticas dominantes do futebol de então. Trazendo as ideias de hinos, missions, de capacitação, peleção, posse de bola e superioridade numérica. As equipes que treinou não só obtiveram sucesso nos respectivos campeonatos nacionais e europeus, como serviram de base para as seleções campeãs do mundo de 2010 e 2014. Em janeiro de 2013, foi anunciado como treinador do Bayern, substituindo o Jumping Rankings. Em seu primeiro ano à frente do Bayern, havendo até conquistado resultados inexpressivos, onde ela recebeu várias críticas negativas. Pepe se defendeu, dizendo que o problema é que seu estilo de jogo não faz parte da cultura alemã de futebol. Em sua segunda temporada, Pepe incorporou alguns estilos alemão de futebol. O Bayern passou a fazer mais faltas e fazer gols de cabeça. Luiz Bávaros foi campeão do Mundial de Clubes Super Pop da UEFA em 2013 e a Bundesliga nas temporadas 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Em dezembro de 2015, o Bayern comunicou oficialmente que o treinador catalão não renovaria o seu contrato com o clube, deixando-o ao final da temporada 2015-2016. Em fevereiro de 2016, o Manchester City confirmou a declaração de Guardiola para as próximas três temporadas, substituindo Manuel Pellegrini, a partir de julho de 2016. Em sua primeira temporada, não conquistou nenhum campeonato. Na temporada seguinte, reforçou o clube com as declarações do milho português Bernardo Silva, o goleiro brasileiro Ederson e o lateral Kille Walker. Gostou seu primeiro título na Inglaterra ao bater o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa. Na Premier League, 2017-2018, bateu um recorde que nenhum clube havia alcançado em 130 anos no país, ser campeão inglês com 100 pontos. Iniciou a temporada 2018-2019 com o título da Supercopa da Glaterra ao derratar o Chelsea por 2 a 0. Novamente, conquistou a Copa da Liga Inglesa ao bater o Chelsea nos pênaltis. Na Premier League, travou uma disputa intensa com o Liverpool, conquistando o bicampeonato com 98 pontos, um a mais que os Reds. Em 18 de maio de 2019, conquistou a Copa da Inglaterra após goleia Walsh Ford na final por 6 a 0, conquistando uma inédita tríplice, coroa nacional. Nunca é fácil uma despedida. Até a semana que vem com a história do melhor jogador na história, Lionel Messi. E aí